Eu vou acionar meu cotadinho, ela vai brotar, brotar, brotar Mec, mec no escuro e depois uma fura, brotar, brotar Mec, mec no escuro e depois uma fura, brotar, brotar Se você quiser eu te dou o mundo, mas senta com tu Se você quiser eu te dou o mundo, mas senta com tu Se você quiser eu te dou o mundo, mas senta com tu Tchutchuca, tchutchuca vem, tchutchuca, tchutchuca vai Tá em braço usando sem ninguém, vem jogar o bundão no pai Tchutchuca, tchutchuca vem, tchutchuca, tchutchuca vai Tá em braço usando sem ninguém, vem jogar o bundão no pai No camarote muito louco, o Rick desceu pra pista As menina ficou doida, começou a correria Tá fobada, vem tranquila, dá um cidadão na minha Tá fobada, vem tranquila, dá um cidadão na minha Tá fobada, vem tranquila, dá um cidadão na minha Eu deitado na minha cama, Netflix na TV Várias mensagens chegando e nem uma era de você Eu tô doido pra te ver, o meu corpo quer te ter Na madruga ou na recaída, tive que chamar bebê É que eu vacio na meu cotadinho, ela vai brotar, brotar, brotar Mec, mec no escuro e depois uma burra É que eu vacio na meu cotadinho, ela vai brotar, brotar, brotar Mec, mec no escuro e depois uma burra Se você quiser eu te dou o mundo, vai sentar com tudo Se você quiser eu te dou o mundo, vai sentar com tudo Tchutchuca, tchutchuca vem, tchutchuca, tchutchuca vai Tá em braço usando sem ninguém, vem jogar o bundão no pai Tchutchuca, tchutchuca vem, tchutchuca, tchutchuca vai Tá em braço usando sem ninguém, vem jogar o bundão no pai Foi no camarote muito louco, o Rick desceu pra pista As menina ficou doida, começou a correria Tá fobada, vem tranquila, dá um cidadão na minha Tá fobada, vem tranquila, dá um cidadão na minha Tá fobada, vem tranquila, dá um cidadão na minha É que eu vazou na meu contadinho, ela vai brotar, brotar Mec, mec no escuro e depois uma burra Se você quiser eu te dou o mundo, vai sentar com tudo Se quiser eu te dou o mundo